Meu muito bom dia a todos, estamos aí marcando presença aqui no canal do meu amigo Edson Silva, nesse lindo canal chamado Canal Vida Verde. O assunto de hoje pessoal é como produzir abacate em vaso. Eu estou fazendo uma experiência aqui e eu vi que está dando muito certo, eu vou compartilhar com vocês. Veja então, primeira coisa pessoal, um vaso grande, o vaso tem que ser acima de 70 litros. Eu estou usando também somente adubo orgânico, esterco de gado, cinza de madeira, aquela cinza do fogão e também farinha de osso. Veja aí, eu gosto também pessoal de proteger com essas floreias secas e um pedaço de sombrite. Aí vamos proteger do sol e conservar a umidade do vaso. Um ponto importante também pessoal, tem um cuidado especial com a rega. O abacateiro é uma planta que cresce muito, cria muitas raízes e temos aí que está regando todos os dias e colocar bastante água. Isso é um ponto importante também. E veja aí, que bacana pessoal, que ficou nesse vaso grande. É uma antiga máquina de lavar roupa. Eu achei no lixo, estou reciclando e deu um ótimo vaso. Chegou o momento então de mostrar os frutos para vocês. Pessoal, veja aí. Que bacana né pessoal, que show. Está dando um show aí meu peda abacate em vaso. Está um fruto grande já. Então na primeira florada pessoal não vingou. Mas isso é normal né, porque a planta não tem estrutura para suportar o peso do fruto. Agora na segunda floração já vingou alguns frutos. E está dando muito certo, porque a planta já tem uma boa estrutura aí para suportar o peso do abacate. Como o abacate é uma fruta grande né, fruta pesada. E veja aí, está dando muito certo. Outro ponto importante pessoal, como o abacate, o abacateiro, vegeta bastante e cresce muito. Então temos que fazer uma poda uma vez por ano, recuando a planta, para não deixar crescer muito. Porque plantas em vaso, o seu tamanho máximo tem que ser duas vezes a altura do vaso. Passou aí, já vai ficar muito grande. Temos que ter esse comando, esse controle pessoal através da poda. Esse é um ponto muito importante. Então, resumindo para vocês. Primeira coisa, o tamanho do vaso. Vaso grande, acima de 70 litros. Cuidar, tem um cuidado especial com a rega, tá pessoal. Regar todos os dias e colocar bastante água. Não se engane pessoal, o abacateiro gosta de muita água, tá bom. Outro ponto importante, fazer a poda uma vez por ano, para não deixar a planta crescer muito. E está aí, dando um ótimo resultado aí, a minha produção de abacate em vaso. Pessoal, essa injertia então, foi eu mesmo que fiz. E está fazendo hoje, três anos e pouco, tá? Apenas três anos e pouco que eu fiz a injertia. E está aí, já dando resultado e produzindo aí no vaso. Então, pessoal, o abacate leva nove meses. Contando da floração até a coleta, leva nove meses, tá? Então, final de maio vai estar completando aí os nove meses. E vai estar na época da coleta. Aqui na minha região, a época da coleta é final de maio. Eu conto fazer essa coleta da abacate junto com vocês. Por isso, eu te convido a se inscrever no meu canal também. O meu amigo Edson Silva vai deixar o link do meu canal fixado aí no primeiro comentário deste vídeo. Acesse aí, logo abaixo do vídeo, acesse comentários. Vai no primeiro comentário do vídeo e clica no link e vem lá para o meu canal. E te convido a se inscrever também, se você gosta desse tipo de assunto, para a gente estar aí sempre trocando conhecimentos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!